Aí vocês estão vendo aqui o ônibus por volta das 5 e meia da manhã, aqui o quilômetro da RS-404, logo após o restaurante do 15M, então os bombeiros de Sarandim já estão fazendo a limpeza da pista, o pessoal do Icarabim também está chegando no local para auxiliar. A gente vai dar uma conversada com o Ricardo ali, pegar algumas informações. A lavagem da pista foi feita, então o trânsito vai fluir mais tranquilo. Mais uma paulada muito forte aqui na RS-404. O pessoal de Carazinho também vindo dar um auxílio aqui para o Ricardo. Vai. Tentar conversar com o Ricardo, pegar algumas informações ali. A fronteira da cidade de Rondal, muito um local. A gente vai ter. A gente vai ter. A gente vai conversar com o Ricardo. Bom dia Ricardo, bom dia policial, horário, eu já te digo o horário exato ali que eu fui acionado, 19h59, Rogério. Tu tens alguma informação aí do acidente, alguma coisa? Olha Rogério, o que a gente sabe é que o ônibus ali estaria indo para Porto Alegre, no Grenal, e veio a colidinha aí de frente com essa caminhonete. O motorista do ônibus ali a gente tirou com vida, estava muito feio de ver o estado dele. E o outro senhor aqui da caminhonete veio a óbito no local aí, né Rogério? Deixa eu conversar um pouquinho depois. Receberam a comunicação de onde, soldado do Carmo? A gente recebeu a informação das pessoas, os motoristas que estavam passando no local, desligaram na Brigada Militar de Sarandim. Nós deslocamos de Rondim, aí chegamos aqui no local e nos deparamos com essa cena aí, né? É que a informação que a gente, as primeiras informações que recebemos é que tinha acontecido o acidente entre Ronda Alta, né? Exatamente, até a gente deslocou naquele sentido, não encontrando nada. Entramos em contato de novo com a Brigada Militar de Sarandim. Aí eles passaram nova informação de que era entre Sarandim e Rondim. Obrigado, soldado. Bom trabalho. Obrigado. Então a gente vai fazer mais algumas imagens aqui da caminhonete. Placa ITT 4646.